Sabe por que é que você nunca vai operar na Exynos? Eu estou operando com duas contas aqui. Eu vou dizer pra você porque você nunca vai operar na Exynos. Não é porque eu não quero que você vá operar na Exynos. Mas é por causa disso aqui. A gente está diante de prática de estelionato. Eu quero que vocês olhem bem o cronômetro regressivo, que mostra em quanto tempo um novo candle no tempo gráfico de um minuto das duas vai se abrir. Está aqui. Aqui, existe um atraso dentro desses tempos gráficos que são idênticos. Um atraso de formação de candle. Ou seja, o da esquerda está mais lento que o da direita. Mas eu estou no mesmo servidor, falando do mesmo ativo, falando do mesmo tempo gráfico, do mesmo preço, do mesmo gráfico. Cara, isso aqui é prática de estelionato. É um absurdo isso aqui. É por isso que você não vai operar nessa empresa. Você não vai operar na Exynos porque lá se pratica fraude. Porque lá o gráfico, o ticker, o spread, até o cronômetro regressivo de contagem de vela e surgimento de novas velas, ele é adulterado. Por isso você não vai operar na Exynos. Se você tem dúvida, se são duas contas, aqui. Final 75, final 79 da conta real. Ok? Está bem claro para você aí, dá para ver a diferença? 10 segundos, agora 20 segundos de diferença. É um absurdo, né? E você põe seu dinheiro aqui, cara. E você põe o seu dinheiro aqui. Olha isso. O outro já começou, enquanto o da direita ainda nem iniciou. E a vela já começou nos dois, hein? A vela já começou nos dois. Olha o atraso de um para o outro. Cara, não dá nem para falar que essas duas telas são telas idênticas. Não dá para falar por causa disso. Então, quer dizer, cada cliente vê uma coisa? Cada cliente vê o que eles querem que veja? Rapaz do céu, isso aqui é um estelionato. Por isso você não vai operar lá. Olá. Tchau. Tchau.